Então, em filme, você tem um filme maravilhoso que foi lançado e que conta a história da sua vida. Tudo no filme era condizente com a realidade ou algumas coisas mudaram? Eu acho que tem uma licença poética também que ele colocou algumas coisas. Mas a maioria é verdade. Só que o contexto, assim, é época diferente, geralmente, não o pé da letra. Isso e... E que cena do filme mais te emocionou? A cena com o meu pai, né, lógico. Foi um fator diferencial pra minha carreira desde o início. Assim, a minha filha também, que eu mostro também no finalzinho. Minha esposa. Acho que pelo fato da academia também, toda dificuldade. Pela ida pro morro também, que foi com a Akran Dias que me levou, né, que é um grande irmão que eu tenho aqui. E você citaria fazer um filme sobre a vida de José Laureto? E assistindo o filme, em nenhum momento você pensou em ser ator, por exemplo? Assim, eu já fiz uma participação com o Rafa, né. Convite na Malhação. É? Foi. E tava com a mulher? Não, 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 tava não. E quando você tá ali antes da luta, quando você tá fazendo a encarada... A encarada. Tem um quê de atuação ali? Tem, tem muito, né. Vamos mostrar como é que funciona? Vamos mostrar como é que funciona. Por exemplo, você tá ali na encarada, chegou, tá, galera, boa tarde. Boa tarde. Aí os caras chamam, né, vem os dois, frente a frente, aproximar um pouco mais. Ai, caralho! Oh, não, oh, não. Ai, mas eu tô falando com medo mesmo. É, né? Eita! É. Você é do bem que fique, você é do mal que eu passo embora. Mas você tá... Ai, gente, juro por Deus! Calma, filha, calma. Não te preocupe. Eu vou te fazer, então, algumas perguntas aqui. Tá. E essa minha aqui? Eu não tenho um pouco de medo ainda. Normal. Normal. Gostei. Simples, normal. Isso aí. Dá vontade de rir. E o cara não pode fazer, tipo... Não, aí eu, particularmente, eu vou dar uma reisada, né? O que você fala pro cara na sua hora? Você pergunta a diferença? Eu vou te enfiar a porrada. Eu vou te enfiar também, gostosa. Então, por que você não compra, em vez de um cinturão, uma pochete gostosa pra usar com jeans? Porque eu não preciso, eu já tenho ela. Qual é essa pochete? Não. Não, por quê? Eu não perguntei isso de nada. Eu não tô com a resposta do nada. E se você conhece tudo sobrevado tudo, quem matou? O Daddy Reutman. Agora, eu vou te dar dica de atuação. Tá. Continua aqui. Uma cara mais triste. Mamãe chegou. Caramba! E não era ela, era uma vizinha. Um coceirinha. Acha que são oxiúros. Tô com oxiúros. Tô com oxiúros. Vai. Cara de tô com oxiúros. Ui. Eu não sei com essa cara. É... Ah, tá. É prazer e coceira. Tô com oxiúros. Tomei um dedadão. Ui. Aldo, gargalhante. E agora, uma cara de galã de novela, pra gente ter esse seu close aqui maravilhoso. Galã da RedeTV, tá bom? Muito obrigada. Vem pra cá. E você é uma lenda, né, do esporte. Você é um grande vencedor. E mesmo assim, você disse que pensa ou não em se aposentar daqui a pouco. Mas existem coisas que, obviamente, mesmo você estando muito decidido ou não, você vai sentir falta. Você vai sentir falta daquela banheira que entra de gelo depois do treino? Meu Deus, não. Nem um pouco. Essa aí, graças a Deus, eu vou até agradecer. Tanto de água gelada quanto de água quente. Aquilo é terrível, né? Por isso que eu não consigo mais fazer filho. Acho que o saco ali deu uma... Ah, queimou, né? Fica muito pequeno, né? O pau do Rafa fica desse tamanho que o dedo tá na gelada. Pois é. Mais na quente. Diminui muito. É. Você entra em cima de cabeça baixa. Sim. Tá pensando o quê, hein? Geralmente tem uma coisa, assim, que eu não falo pra ninguém, né? O que eu falo ali, geralmente. Então, é uma passagem que, desde a primeira luta, assim, que um amigo meu me passou, que é o César Tefé, que é a entrega do teu caminho ao Senhor. E o mais ele fará. Então, geralmente, eu sempre fico falando, repetindo isso. Aí, pra que eu entro e saia com saúde. Tanto eu e o meu adversário. Ai, que lindo. Que fofo. Você também reza por ele. Quer dizer, pra ele se fuder, mas se fuder com amor. Faz parte, ó. É. Como é que é esporte. Como você estiver gravando, a chica pode cair na sua cabeça, qualquer coisa. Então, faz parte. Mas que você possa voltar. Tá. Tchau.